A CIDADE NO BRASIL Mais um triplo para Anthony Smith E Andrew Robinson A segunda Judas chegou à tarde e a más horas E mesmo assim não para precisar E agora sim Digamos oi sobre azul agora Andrew Robinson Bom segundo A marcar Andrew Robinson Muito bem A colocar a bola para Marquise Kohl Ele que desce ao casa Já representou a vitória E a cair Tony deixa para Robinson Arma ao triplo e cai Triplo Sérgio Silva para 3 pontos E também marca com assistência São mais dois pontos para a equipa adversária Portanto, é tal história do compromisso defensivo Que esta equipa tem Tem de melhorar Podia ter captado esta bola Transição Mais uma A Robinson vai mais perto E vai marcar com o Tualim Lançamento 3 de Robinson E mais 3 É muito bom É muito bom Está saindo desta taxa É que é da cobra Mas aí Tyrone O Robinson vai lançar 3 pontos E marca Maior agressividade defensiva Por parte do Sporting A que conseguir chegar a jogar com velocidade E impugna ser a positiva E agora a resposta E mais um triplo! E mais um triplo! E volta-se a juniço pela atitude, pelo querer. E acho que aí é uma grande situação de transição. Resolve-me a contratar por parte do caso na grande. Vamos sendo a lançar de três e eu acho que sempre não haja dúvida. É que está muito. É que está aqui. A marcar de lance livre e a marcar de após o retalho. E a performance já leva neste momento de 17 pontos marcados. O Correiro que marcar daquela zona é uma zona que eu gosto muito de lançar. Muito eficaz, João Correiro. Sim, principalmente o Space League da Lorena está muito bem. Não, não. Já vamo, já vamo, já vamo. Já vamo, já vamo. Por exemplo, a vantagem também é de finalizar. E anterior, Robinson. O banco que está visto depois. O banco que faz o banco que está sendo feito. E no final, a primavera do município. A boa fabricação. Agora abriu-se. A procuração. E vai triplo com o Parói! Dois passos com os três pontos. Não cai este lançamento. No Tony, mais um ressalto. Assistência para Robinson e cai! Tríplo! E agora o lançamento de três de Robinson. Espetáculo! O melhor finalizador da partida. Agora responde Robinson e vai triplo com o Parói! Passada à barreira. Passada! Obrigado.